Fala, galera! No primeiro episódio da série Caindo na Real para o Vestibular de Medicina, eu vou retomar o que lá no vídeo original de 2015 também foi a primeira frase. Minha hora vai chegar? Quem tá na batalha do vestibular de medicina tem uma ansiedade, tem uma pressa muito grande se livrar de todo aquele período de dedicação, de abdicações, que é um período realmente muito exaustivo. E o que eu tenho pra te falar em relação a isso, que é bem caia na real, é que não necessariamente só porque você tá fazendo o cursinho pela segunda, terceira, décima vez, existe um fatalismo envolvido na sua aprovação, como se fosse simplesmente um processo muito natural, né? Tem gente que acredita que a aprovação realmente é análoga a um funil. E que no começo do processo você tá lá em cima, então você tá longe lá do finalzinho do funil e, portanto, realmente a sua aprovação ainda não chegou a hora. Mas que se você vai passando o tempo, marcando o passo ali no vestibular, uma hora automaticamente você vai tá pronto e você vai ser aprovado. Só que não é bem assim. Infelizmente, o vestibular, ele não mede merecimento, o tempo que você já tá fazendo esse vestibular. O vestibular, ele avalia resultados concretos, objetivos, analíticos. E você só vai realmente conseguir evoluir no seu resultado ao longo do seu tempo de vestibular. Se você for muito sincero, se você for muito honesto com o seu processo, se você conseguir tirar de baixo do tapete todos aqueles déficits, todas aquelas dificuldades que você foi acumulando ao longo, talvez, de sei lá quanto tempo de vídeo escolar. Não adianta você querer ser bom naquilo que você já é bom. Você precisa ser bom no que você não é bom. Então, por exemplo, se você sempre teve uma dificuldade em matemática, você pode passar 10 anos fazendo vestibular e continuando a não ser bom em matemática e não desenvolver essa nova habilidade. E talvez seja exatamente isso que tá travando a sua aprovação. Então, o mais importante dentro desse processo é que você não faça o mais do mesmo. Você precisa ter uma sinceridade, você precisa encontrar seus pontos fracos e você precisa trabalhar esses pontos fracos de modo a elevar o seu potencial e, consequentemente, te colocar dentro da briga de quem vai conseguir uma vaga no vestibular de medicina. Muita gente vem assistir esse vídeo achando que vai ser um vídeo motivacional, aquele vídeo em que eu vou vir passar a mão na sua cabeça, em que eu vou vir falar coisas amorosas, coisas carinhosas. E não! Não, Deus! Aqui é pra falar a realidade. É pra gente tocar na ferida e fundo na ferida e conseguir realmente mexer com aquilo que tá te incomodando. Porque se tem alguma coisa que você vai ouvir ao longo dessa série e vai te incomodar, cutuca. Porque provavelmente é essa coisinha, é essa feridinha que a hora que você conseguir trabalhar vai conseguir te elevar a uma possibilidade de real aprovação. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de dar um like nesse vídeo, porque isso é muito importante pra que a gente continue a produzir mais vídeos, trabalhar mais conteúdo pra vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e acione o tal do sininho que tem por aqui em algum lugar pra que você receba sempre a notificação dos novos vídeos. Um beijo enorme e tchau!